Trago essa rosa Quando o inferno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Quando o inferno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Faz chuva Hoje o céu está tão lindo Porque é primavera